Primeira edição, oferecimento, Armazém Paraíba 60 anos, sucesso em qualquer lugar. Boa tarde pra você, nós estamos chegando com o Piauí TV, primeira edição, agora 12 horas em ponto, 29 graus fazendo na cidade. A semana começou com um friozinho aqui em Televina, tempo um pouco neguado, né, o tempo fechado com muitas dúvidas. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a você. Mas agora vai ficar quente com as nossas notícias, as principais informações do nosso estado é o Piauí TV, primeira edição, começando nessa segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018. Então vamos aos destaques de hoje. Jovem sofre tentativa de linchamento na Avenida Frei Serafim, no centro de Teresina. Ele foi esfaqueado e agredido a pedradas. A confusão começou no Parque da Cidadania, depois dele ter esfaqueado uma suposta namorada. Violência no transporte público em Teresina. Este ano já foram registrados mais de 70 assaltos a ônibus na capital. 17 menores são apreendidos no fim de semana por estarem em bares e casas de shows impróprios para a idade deles. Tribunal Regional Federal coloca em liberdade três envolvidos na Operação Topic, realizada pela Polícia Federal no Piauí Maranhão. Mais de 100 candidatos já solicitaram registro de candidatura no Tribunal Regional Eleitoral. O prazo final termina essa semana. Justiça manda governo dar reajuste de 6,81% aos professores da rede pública em greve há mais de 60 dias. Carro de passeio bate em uma moto que desce em barranco na alça da ponte Anselmo Dias, em Teresina. Tem vistoria do quadro calendário na zona rural de Teresina. Olha só a poeira que sobe quando carros passam por essa estrada. Para dar acesso ao povoado Zé de Holanda, os moradores estão adoecendo por causa disso. Olha, para chegar ao povoado Zé de Holanda só há um jeito. É essa estrada aqui, ela tem menos de 2 quilômetros de extensão e já era para esse trecho estar pelo menos calçado. Essas e outras notícias a partir de agora no Piauí TV. Uma tentativa de linchamento esse fim de semana começou com uma briga entre um casal dentro do Parque da Cidadania no centro da cidade, onde o homem esfaqueou uma suposta namorada de 15 anos. O local, que até pouco tempo era considerado seguro, tem sido o motivo de muitos registros de violência e tem deixado os frequentadores bem preocupados. Não é de hoje que a sensação de insegurança... Não é de hoje que Η Flávia dosBA ain denn o povoado being esse centro da Cidadania no centro da Cidadania no centro da Cidadania no centro da Cidadania atingir a V friends.